E eu queria começar hoje agradecendo principalmente a minha mãe, que foi solidária comigo nesse momento. Nós estamos passando lá na nossa casa, lá no Brasil, um momento de comemoração da casa de 50 anos de abertura. E está com um ciclo de palestras bem intenso, com bastantes convidados e tudo mais. E a minha mãe, ela é uma trabalhadora assídua da casa, porque lá a gente tem um grupo assistencial do lado que acolhe em torno de 150 crianças para tirar do período oposto da escola e dar alguma atividade até de formação. E eu conversei bastante com ela sobre isso, ela ia dar uma palestra e estamos juntas falando sobre solidariedade. Ela, para mim, é um exemplo de dedicação do que ela faz com as crianças, com as famílias, porque eles têm assistência para todas as famílias, têm toda a parte de assistência médica, psicológica, pedagógica. E isso daí, para mim, é uma dedicação que ela demonstrou que foi a vida dela e é hoje. Tanto que eu quero trazê-la para cá, ela não quer não. Ela falou não, enquanto eu tiver força, estiver trabalhando, é lá que eu vou estar, porque foi uma formação muito linda. E só essa casa, que se chama Casa de Lucas, ali é anexado ao nosso centro Joana de Ângeles, já está fazendo 30 anos também. Então, são 30 anos de dedicação, num trabalho extremamente solidário, porque nós temos três comunidades em volta da nossa casa, onde eles tiram as crianças da comunidade para poder dar a assistência necessária. Então, é um trabalho solidário e eu falei, eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu vi, que eu presenciei, que eu participei, e do carinho todo que ela também se dedica, a ação de solidariedade que ela coloca na vida dela junto com essas crianças e essa formação toda de quem ela é responsável. Para começar, eu trouxe uma frase de Bezerra de Menezes, onde ele diz que solidários seremos união, separados uns dos outros, seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. E quais são esses nossos propósitos? Ninguém está aqui por uma simples passagem, todos nós temos uma missão. E todos nós estamos aqui para a evolução. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, de todas as virtudes, tudo que nos leva para frente. Mas essa frase, ela me tocou de um jeito em que a gente vê que realmente, sozinhos, nós podemos agir sim e agimos. Mas quando a gente tem a união, quão grande é a ação que a gente consegue num trabalho de solidariedade. Tantos são os trabalhos que são feitos em tantas casas, mesmo sem ser espíritas, a gente vê em tantos lugares, tanta dedicação em prol do próximo. E é isso que Jesus nos pede, foi isso que ele fez o tempo todo. Estava ali demonstrando, praticando caridade, praticando a solidariedade com todos e trazendo o seu exemplo, aquele exemplo que a gente tem que seguir. Porque vem para nós aquela frase, vós sois deuses. E podeis fazer como eu e muito mais. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Olha o dom que nos foi dado de ser melhor a cada dia. E nós estamos aproveitando esse domzinho. Então, a gente vai falar um pouquinho de solidariedade. A palavra solidariedade, ela é originária do francês. Estou certo, professora? Professor, estou certa? Vai saber. Ah, é? Professora. Então, ela vem da palavra solidarietê. Com o significado que é se identificar com o sofrimento do outro, principalmente se dispor a ajudar, a solucionar ou amenizar o problema. Amenizar o sofrimento do outro. Aí vocês vão me perguntar, mas a solidariedade é só nesse momento também de sofrimento? Nenhum. Não é só o sofrimento. É se solidarizar com tudo. Naquele momento em que uma pessoa te convida para um almoço, para um cafezinho, para uma festa, ela está te convidando por quê? Porque gosta de você. Porque quer a tua presença do lado. Então, a gente pode ser solidário na alegria também, o tempo todo. A gente não precisa ser solidário só naquela fasezinha do sofrimento, se identificar com o sofrimento. É se identificar com o todo. Na alegria, na dor. Estar junto com todo mundo. É a parte da retribuição. Quanto não é gostoso a gente receber um telefone. Vem tomar um cafezinho aqui em casa. Vamos sair para comer uma pizza. Vamos nos solidarizar também nessa alegria toda, que é a nossa alegria de viver. E isso daí é muito importante para a gente. E eu fui também no dicionário buscar os sinônimos. E tem muitos sinônimos de solidariedade. Você vai ver lá, tem muita coisa. Aí você encontra ajuda, apoio, auxílio, amparo, assistência. Tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas é você estar sempre ali. É a caridade. É a proteção. É a adesão a um grupo. É a compaixão. É o companheirismo. Reciprocidade, interação, o socorrer. Mas, acima de tudo, tem uma frase no dicionário que eu peguei, que diz assim. É praticar o bem exclusivamente pelo bem, sem outras intenções ocultas. É o doar-se. Que é o que a gente sempre fala. Qual a importância dessa doação? De abrir o coração sem esperar nada em troca? E quanto a gente ganha em troca numa ação de solidariedade? O quanto o nosso coração se enriquece quando você se sente com a missão cumprida naquilo que você fez? Ele cresce, enriquece. E a gente fica feliz. Esse é o sentimento que a gente tem que ter sempre. Apesar de todas as dores, a gente tem. E quando a gente pensa um pouquinho. Mas o que é? Como eu tenho essa conexão da solidariedade com a doutrina? Primeiro, o exemplo que a gente teve. Não existe exemplo melhor do que o nosso mestre Jesus. Que veio aqui para nos trazer esse exemplo. Mas a doutrina nos pede muito... Desculpa. Para que a gente olhe um pouquinho para dentro da gente. E veja, e trabalhe muito no nosso aperfeiçoamento moral. A gente tem que buscar ser melhor a cada dia. Sim. E buscar esse equilíbrio. Muitas vezes é difícil. É. Não é nada fácil. E outra. Demanda tempo. Demanda estudo. Demanda ação. Mas a gente tem uma coisa. A gente tem um pai maior. Que é toda paciência. Toda paciência que existe conosco. Porque olha quantas chances ele já nos deu da gente se melhorar a cada dia. Quantas encarnações a gente é vindo de lá de trás. E quantos dias que ele nos dá em cada oportunidade dessa. Então ele é todo paciente. Só que a gente tem que caminhar. O trajeto é longo. E a gente tem que se colocar à disposição desse trabalho. E é o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente pega. Acho que muitos de vocês já passaram por ele. Lá no Brasil a gente usa bastante. Aquele livrinho amarelo. Que é o Manual Prático do Espírita. Quem já passou por ele. Lembra. A gente pega o capítulo das virtudes. E eles pedem justamente. Para a gente olhar um pouquinho para dentro de nós. E agir. E para a solidariedade. Como tudo. O que a gente precisa trabalhar bastante na gente. Para que a gente seja o bem. Não vou nem dizer o bom. Nós temos que ser bem. A empatia. A colaboração. Olha que delícia. Dar as mãos e se agir. Unidos uns com os outros. A coletividade. Ninguém aqui é ermitão mais. A gente precisa um dos outros para viver. Se apoiar. Caminhar juntos. Evoluir juntos. E sermos melhores. União. Humildade. Respeito para com o próximo e para comigo. O diálogo. A doação de nós mesmos nisso tudo. A interação. A importância do trabalho em equipe. Isso tudo a gente linka a solidariedade. E o que eles nos mostram qual o caminho? Exatamente esse. Praticar as nossas virtudes. Aquilo que a gente está ali lapidando dentro de nós mesmos. E buscar. E trabalhar cada vez mais com generosidade. A piedade. A benevolência. A abnegação. A gente tem que jogar fora muito o nosso egoísmo. E substituir pelo altruísmo. A gente precisa muito disso. O devotamento nas responsabilidades. Nossa. Quantas responsabilidades nós temos, né? E quantas? E quantas? E quantas? E nesse mundo que a gente vive, parece que elas vão assim se multiplicando. Porque a gente vai cada vez querendo abraçar tudo. Abraçar mais. Eu faço. Eu vou. Eu tenho condição. Eu vou atrás. E a gente se coloca. Mas principalmente, a gente tem que começar até dentro da nossa casa. Essa é uma lição que o Espiritismo sempre traz para a gente. Comece dentro da tua casa. Ser solidário ali naquele momento com o marido que está precisando de alguma coisa. O marido com a esposa. Não é só um lado só, não. Os filhos. O quanto a gente pode estar ali solidário com todo mundo. e mostrar e ensinar esse ato de solidariedade para aqueles que estão vindo ali com a gente. Que estão crescendo. E que estão, ou bem ou mal, a gente fala, na nossa responsabilidade de paz. São presentes que a gente ganha. Mas é a nossa responsabilidade educar e seguir em frente. Então, quando mais a gente aprende? A gente aprende pelo exemplo. Nas atitudes. Não adianta vir aqui, falar, falar, falar e sair e fazer tudo diferente. A gente aprende e ensina pelos nossos exemplos. Assim como Jesus o fez. E a gente tem que fazer isso também. Mostrar essas atitudes. Desde criança. A gente tem que criar no nosso ambiente. Não sejam só em casa. Em todos aqueles que a gente convive. As ações do bem. A gente precisa, hoje em dia, melhorar um pouquinho mais ainda o nosso bem viver. A gente vê tantas pessoas perturbadas. E a gente vê mesmo. Até a gente se perturba, às vezes, com coisas tão pequenas, que depois que você passa, você fala assim, meu Deus, jura que isso me tirou do prumo? Isso me tirou do sério? Por quê? Então, essa é a importância da gente conhecer a nós mesmos. Para que a gente tenha este equilíbrio. Para que a gente faça com que as nossas virtudes se sobreponham às nossas imperfeições. Porque ainda temos muitas. Mas a gente pode trabalhar. Vamos desequilibrar essa balança aí. Deixar com que as imperfeições estejam um pouquinho mais lá para baixo. E a gente pesar cada vez mais. Para a gente ter as virtudes nossas. E as outras coisas aí à frente. Hoje em dia, e até acirrou um pouquinho depois da pandemia, agora a gente já está começando a voltar. Mas, às vezes, nem sempre. Porque hoje a gente vê que muitos escritórios continuam ainda em home office. E as pessoas não estão ainda se juntando da maneira como se juntavam. Mesmo em pontos de trabalho. e tudo mais. O que aconteceu? As pessoas acabaram se individualizando um pouquinho mais. A gente tem que agradecer, sim, a tecnologia. Porque a tecnologia, nesse período que a gente teve da pandemia, nos proporcionou muita coisa boa também. Era um parente que a gente queria visitar e não tinha como. A gente conseguia ver pelo telefone, numa chamada de vídeo. compras. As compras chegavam na nossa casa com um toquinho. A gente aprendeu a usar cada vez mais os aplicativos para usar para sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, as telinhas viraram, para muitos, um maior centro de atenção. e a gente vê o quanto esse excesso, porque a gente sabe, tudo na vida é bom, desde que na medida certa. Tudo que é em excesso, extrapola. E esse excesso de tecnologia, embora, muitas vezes, essas conquistas da ciência ligada à tecnologia, que nos proporcionaram tantas coisas e proporcionam ainda hoje, elas ampliam os horizontes de pensamento e dá razão também para a gente, ao mesmo tempo, ela nos separa. Hoje, quantas vezes a gente vê numa mesa de almoço, numa mesa de jantar, cada um com o seu telefone, ninguém conversa mais. é o jogo, é o Instagram, é e-mail, é tudo aqui na palma da mão da gente. E o que a gente fazia há 30 anos atrás que a gente não tinha isso? A gente conversava. A gente interagia. A gente trocava experiências. Um aprendia com o outro. Hoje, a gente tem que chegar num lugar, às vezes, como a gente vê, muitos eventos, bota o celular aqui na cestinha, vamos conversar. Na hora do jantar, proibido o celular na mesa, porque a gente se individualizou ainda mais. E isso não é legal. Porque, como diz Divaldo, só é solitário quem não é solidário. e a gente tem tudo pra ser solidário o tempo todo em todas as ações da nossa vida. Um olhar, uma conversa, um abraço, tudo. A gente não pode deixar que essas coisas da tecnologia atual nos afastem. A gente vê a diferença das fotos que eu peguei aqui. Olha só, cada um centrado no seu, ó, cara fechada. quando está todo mundo convivendo, trocando experiências, ali naquele momento estão sendo solidários. Olha o sorriso no rosto. A gente não pode deixar isso se perder na nossa família. A gente não pode preferir uma tela do que o convívio. O convívio é muito importante pra gente. E é dessa maneira que a gente é solidário com todos aqueles que estão à nossa volta. convivendo. Porque não é chegar, fazer uma doação em dinheiro, uma coisa ali. Não, gente. Vamos agir, vamos pôr a mão na massa. Essa é a importância que a gente tem, né? E a gente precisa seguir com isso. A gente acaba esquecendo o quão maravilhoso é a convivência. O quão maravilhoso é dar um abraço, é trocar palavra. Às vezes sai uma discussão, sai, mas depois se abraça de novo, dá um beijo, passou. A gente não pode cortar a convivência da nossa vida. Porque isso acaba criando, sim, todas essas doenças emocionais que a gente passa, aonde a gente precisa muito mais do outro que cuide da gente do que a gente se colocar nesse lugar da gente poder ajudar. sendo que nós aqui temos o conhecimento e a gente pode fazer um pouquinho mais, sim. E nesse campo a gente diz que assim, houve e ainda há uma necessidade muito grande desse tipo de socorro nesse planeta. De sermos solidários, de trabalharmos nesse campo que a gente trabalha espiritual e mostrar para os outros o quanto a fé é importante na nossa vida. E só depende de cada um de nós esse esforço. Vamos levantar, vamos para o centro, vamos estudar, vamos agir, vamos fazer ações fora. não somente ações beneficentes, mas vamos agir, é aquilo que eu falei, convidou, ai, estou cansado, quero ver o futebol na televisão, ai, é o filme, a minha série está mais interessante. Não, gente, vamos ser solidários, se a pessoa te convidou porque gosta de você, quer do lado dela, então vamos compartilhar tanto os momentos difíceis de dor, mas também os momentos de alegria. O sentimento de solidariedade, porque afinal de contas nenhum homem dispõe inteiramente das suas faculdades. Por meio da união social, eles se completam mutuamente para assegurar o seu bem-estar e progredir ao progresso. E é por isso que tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Kardec nos falou. Então, olha o quão importante é a nossa convivência. A doação do nosso tempo, ela se dá ainda mais preciosa quando a gente está se colocando à disposição do outro. é muito importante. E aí a gente diz assim, é certo que sim, a gente precisa de alguns momentos de isolamento? Sim. A reflexão, a gente precisa também disso. É benéfico? Sim, é benéfico. pois nesses momentos é que a gente vai silenciando um pouquinho e vendo como que a gente está agindo diante de todas as situações. É que a gente se conecta, na verdade, conosco mesmo. E a gente abre os ouvidos para tantas inspirações. Gente, olha a quantidade de mentores maravilhosos que a gente tem à nossa volta. olha aqui na parede só as fotos. Quantos são inspiração para nós todos? Quantos? A gente precisa ter esse exemplo de solidariedade cristã que todos eles nos trouxeram de dedicação do seu tempo na solidariedade ao próximo. De dedicação do seu amor nesse ato de solidariedade. e a gente tem que se espelhar realmente neles porque sozinhos a gente não vai chegar a lugar nenhum também. Aquele momentinho em que a gente está ali é um lugarzinho que a gente tem para refletir mas não é um lugar de permanência. A gente tem que mover. Então a gente pode ter sim o nosso momentinho ali, mas a gente tem que mover. A gente precisa trabalhar. Olha só, a gente tem tudo. e muitas vezes se queixa dizendo que não tem nada. Mas a gente tem. Olha quanta coisa boa tem à nossa volta. Olha quantos dias maravilhosos nos é proporcionado até para a gente às vezes corrigir um erro e melhorar no dia seguinte. Olha o que a gente tem desse pai maravilhoso que a gente tem. É muito. a gente precisa mesmo trabalhar dentro dessa solidariedade cristã. E aí a gente faz as nossas escolhas e nos juntar aos que fazem também essas ações. Porque a gente vê em Mateus quando ele diz que amem uns aos outros como eu vos amei. Olha o que Jesus diz. sedes um para os outros benignos e misericordiosos. Assim como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Olha o maior exemplo que a gente teve. Ele veio para servir e nós estamos servindo? Nós estamos sendo solidários de que maneira a gente está seguindo a nossa vida. A gente enfrenta na nossa rotina do trabalho solidário tantas experiências boas que aquecem o nosso coração. E aquilo que eu falei no início a gente se sente engrandecido não por egoísmo mas pelo próprio sentimento bom que é o sentimento da solidariedade. E o que que a gente tem? A recompensa é maior ainda para nós pelo aprendizado. A gente tem que sempre a minha mãe que estava falando isso para mim bem dizer a sorte de aqui estarmos com essa possibilidade de evoluirmos a cada dia. ela falou bem dizer a sorte. Essa foi palavra dela. Aí eu fiquei pensando realmente a gente tem que bem dizer mesmo. Porque por mais que a gente às vezes esteja em dificuldade meu Deus a gente está tendo a oportunidade de melhorar. E é assim que a gente tem que seguir. A gente enxergar nesse trabalho solidário também que existem maiores vulnerabilidades do que as nossas. Quantas vezes a gente acha que está no fundo do poço? Porque a nossa dor sempre é maior que a dor do próximo. Mas não é. A gente precisa enxergar. E apesar das nossas angústias, das nossas dores, a gente pode colocá-las no bolsinho sim e ir à luta. Porque no momento em que eu estou ali agindo em favor do outro, a minha dor está ali guardadinha, esquecidinha. Eu não estou sentindo. E aos pouquinhos eu vou ali substituindo essa dor pelo bem fazer. De repente eu não tenho mais a dor. Porque como dizem, quem enxuga a lágrima do próximo não tem tempo de chorar. então o que a gente precisa não usar a obra é trabalhar. É trabalhar e mostrar Jesus em momento algum parou e ficou chorando. E olha que foi perseguido. E às vezes a gente acha que está sendo perseguido por alguém ali no trabalho ou por um parente. Não. A gente tem que vamos arregaçar as mangas. Vamos trabalhar que isso é o mais importante para a gente. Isso é o que vai fazer com que a gente realmente se reconstrua. E atinja lá aquelas virtudes que a gente estava falando um pouquinho lá atrás. O ser melhor a cada dia. aí a doutrina espírita apresenta para a gente, como lei natural, esses princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. O sentimento de solidariedade nos leva à antessala da fraternidade. A fraternidade é irmandade, é caridade. não não e o sentimento de imensa dor. Olha a solidariedade. E isso é o que a gente precisa. O se unir mais do que segregar. O cooperar mais do que competir. É muito importante. isso daqui eu trouxe essa frase que o espiritismo fosse o palco de todas as culturas humanas se solidarizassem. Precisamos nos unir mais que segregar. Cooperar mais do que competir. Está no livro Jesus à luz da doutrina espírita. As parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita do Rafael Papa. E é isso que a gente precisa. Se unir em vez de segregar. Cooperar mais do que competir. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem Jesus se colocou como o melhor diante de toda a perfeição que ele era. Pelo contrário, ele estava ali fazendo com que todos aqueles que estivessem à sua volta fossem melhores. E é o que o Pai espera da gente também. Que a gente seja melhor a cada dia. A gente fala bastante hoje sobre a regeneração planetária. Só que é aquilo que a gente fala. Nada é mágico. Não vai descer uma regeneração dos céus até a gente. A gente tem que trabalhar. Essas provas e expiações têm que ser substituídas pelo bem, pelo sorriso, pela irmandade, pela solidariedade. Porque é nessa união de forças, na somatória dessas forças, na consciência dos atos e cobranças, na aceitação que somos partes individuais de um todo, que não funciona sem um de seus elos. E esses elos são o quê? A nossa união de forças. Aquilo que a gente estava falando antes. Sozinho nós podemos agir? Sim. Porque Madre Teresa falou. Acho que todo mundo conhece essa frase dela, né? Eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano. Mas sem ele, o oceano seria menor. Olha o que cada um de nós, gotinhas, podemos fazer. Olha o exemplo que ela foi para todos nós de dedicação, de solidariedade, de amor, de devoção. E tantos outros que nós tivemos também. A gente tem Irmã Dulce, Chico Xavier, da nossa história toda, quantos se dedicaram aos trabalhos solidários o tempo todo. Quantos exemplos. Será que a gente não pode aprender um pouquinho disso? Pegar um pouquinho disso para a gente? E se fazer, sim, aquela gotinha que faz a diferença ali no oceano. Exato! Porque todas essas gotinhas unidas são muito mais poderosas. E outra, quando a gente vê que você se dedica de coração a todo trabalho solidário, olha sempre a alegria que Madre Teresa agia. Contagiando, gente, a todo mundo. E todos eles que fazem. Porque sempre se achega mais alguém naquele momento solidário para poder doar um pouquinho de si também. o quanto essa doação é importante, o quanto ela contagia, o quanto ela une todo mundo. E a gente precisa dessa união cada vez mais forte. E sermos, sim, sempre solidários. Deixar de ser aquele pequenino para se tornar um todo. Mas o pequenino faz a diferença. É só a gente querer. No Evangelho, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, tem uma passagem do Espírito da Verdade, que é o finalzinho do capítulo, que tem o título de Obreiros do Senhor. Onde ele diz que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Acho que a gente já está nesse tempo, né? Isso daí foi lá em 1862. Nós estamos em 2023. Será que já não deu tempo suficiente para a gente se colocar nesse lugarzinho de ajudar a transformar? Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. É a doação de nós mesmos. A gente precisa agir, fazer a nossa parte. A gente, muitas vezes, não pode mudar alguma situação no outro. mas a gente pode sim com solidariedade amenizar o sofrimento. Ou se colocar ali à disposição para estar junto. O agir é a ação. E eu achei essa foto e eu achei assim que, sabe, as mãos solidárias é tudo que está escrito aqui. É a cooperação, é o bem servir, é o colaborar, é a comunicação, é o assistir, é o expandir, é o dividir, é o incluir. Tudo aquilo que a gente falou lá no começo que são sinônimos da solidariedade. Então vamos sim dar as mãos. Vamos fazer a nossa parte sem esperar retorno, porque o retorno vem por ele mesmo. Pelas nossas atitudes, pelo nosso amor, pela nossa dedicação. lembrando que esse amor tem que ser sempre a principal chave para a nossa vida. Porque Jesus já nos pediu amai-vos uns aos outros como eu os amei. somente assim poderei ser discípulos, ser reconhecidos como meus discípulos. Amor, gente. Do amor deriva tudo. A solidariedade, a caridade, tudo o que a gente está falando. É a mola que impulsiona a nossa vida. Sem amor, nós nada seremos. e eu trouxe um trechinho que eu vi no livro Cartas do Coração de Chico. Alguém conhece esse livro? Ele é um compilado de várias, vários autores. São psicografias de vários espíritos. E tem um capítulo que chama No Caminho, que é de Meimei. e eu trouxe um pedido dela, plantemos flores onde repontem ameaçadores espinheiros agrestes. A gente pode ser ali uma florzinha no meio de tudo e contagiar. Lancemos a mensagem do bem onde o mal procura envolver situações, criaturas ou coisas estabelecendo aflições inúteis. Olha a importância do que eu falei de nós sermos o bem. Eu não quero ser o bom em tudo, mas eu preciso ser o bem, uma atitude de bem. Entendamos os recursos da amizade leal, onde a discórdia tente consolidar o escuro domínio de que lhe é próprio. Auxiliemos com o nosso concurso irmão, onde a leviandade desajuda. Auxílio, doação, solidariedade. Olha o que ela nos pede. Façamos da solidariedade a bandeira da nossa marcha permanente para diante, dentro da nossa sede de progresso. Porque nós estamos aqui, nós estamos sedentos de progresso, de evolução. Porque, em verdade, somente a compreensão, a tolerância, a fraternidade, com o perdão e o amor por normas inalteráveis de serviço, conseguem efetivamente amparar, lenir, soerguer e salvar. Então, o pedido que eu deixo aqui hoje é esse mesmo de meimei. Que nós façamos da solidariedade a nossa bandeira. A bandeira para a nossa marcha daqui para frente. eu sei que muitos já fazem, mas cada vez mais que a gente ficar e tiver esse amor e essa bandeira como guia de nossas vidas, a gente vai sim estar sendo um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem. E só o último slide. No Evangelho de Lucas, ele nos lembra que nós não podemos esconder aquilo que Deus nos deu. Se somos lâmpadas, iluminemos. Se somos sementes, produzamos frutos. Ele nos acompanhará e nos defenderá sempre. Ele. E é por ele que nós estamos aqui. Então, vamos seguir a nossa missão, arregaçar nossas mangas e ser solidários cada vez mais. Agradeço a todos vocês e que Jesus ilumine todos nós. e que Jesus